Olá, para você que chegou agora aqui no Agromais, eu sou Raíssa Lamont e seja bem-vindo ao Tech Startups, o programa sobre tecnologia e inovação no agronegócio. Hoje nós vamos conhecer o trabalho de uma startup brasileira ligada ao Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, que ganhou um prêmio internacional dirigido pela ONU na categoria Saúde e Bem-Estar. E quem vai participar com a gente dessa entrevista é o Mário Costa, ele é gerente internacional da Felcon Technologies, já está conectado aqui conosco. Mário, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui no Agromais. Olá, Raíssa, olá a todos. Eu que agradeço o convite. Muito bem. Mário, eu queria que você já começasse contando para a gente, né, como é essa solução que vocês criaram? Como vocês chegaram até esse resultado? Tá certo. Nossa startup começou no ano de 2016. O nosso objetivo era criar uma câmera para tirar fotos do fundo de olho das pessoas, que nós chamamos de retinógrafo. Então, nós fizemos um equipamento que ele é portátil e ele é não midriático, ou seja, não precisa dilatar o olho do paciente. Então, pupilas geralmente precisam ser dilatadas para esse tipo de exame e o nosso equipamento, através da tecnologia que a gente aplica, não é necessário fazer essa dilatação, o que também permite uma maior facilidade durante o processo, maior conforto e segurança também ao paciente. E a ideia desse desenvolvimento veio de um dos irmãos, de um dos nossos sócios, que ele teve um problema de retina e o diagnóstico foi muito tardio, por conta desse equipamento não ser um equipamento barato, não é tão disponível aí dentro do sistema de saúde, e esse equipamento, por ter um custo alto, não é todo lugar que pode adquirir. E vendo essa situação, que o irmão de um desses sócios poderia vir a perder a visão por conta disso, que veio a ideia. Por que não desenvolver um produto, já que os três sócios aqui da empresa já trabalhavam no setor da área ótica, com projetos na área ótica, por que não desenvolveram um equipamento que seja muito mais barato, acessível, que seja portátil, a gente possa utilizar em qualquer lugar, também permitindo aí a democratização do acesso aos exames oculares. Então foi um pouquinho aí da ideia que veio do nascimento do Ayer, que é o nosso equipamento. E como construíram esse equipamento? Ele pode ser utilizado em hospitais, consultórios? Como vocês projetaram essa ferramenta? Então, o nosso equipamento, a forma que nós pensamos no desenvolvimento dele, é que ele possa ser utilizado em diversos locais, não necessariamente dentro de uma unidade de saúde. Então ele pode ser utilizado claramente dentro de hospitais, dentro de clínicas, mas ele também, por ser um equipamento portátil, leve, eu posso carregar ele em qualquer lugar. Então eu posso, por exemplo, utilizar em mutirões de saúde, que nós, inclusive, participamos de vários nos últimos tempos agora. Então ele pode ser utilizado em pacientes acamados, que com os outros equipamentos era algo difícil de ser feito, pacientes com deficiências, por exemplo, em cadeira de roda, que é um pouco mais difícil o deslocamento, regiões remotas, distantes. Então eu posso levar o equipamento até esses pacientes. Então ele é bem versátil, permite diversos tipos de uso. É, Mário, eu mesmo... E hoje a gente está utilizando, inclusive, na área veterinária. Alguns clientes nossos estão utilizando, inclusive, para a parte de oftalmologia e de medicina veterinária. Olha, que interessante. Até para o nosso meio rural isso é muito importante. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns mutirões, em áreas rurais, o acesso é difícil. E essa solução, então, vem facilitar. Pode ser, inclusive, utilizada, então, para animais de grande porte, animais com vocação rural. É isso, Mário? Exatamente. Dentro da área de medicina veterinária, a parte de oftalmologia, já se utiliza muitos equipamentos para a saúde humana, por conta de não ter coisas muito específicas, às vezes, para o mercado. Então, esse equipamento a gente tem alguns veterinários que já adquiriram. É algo mais recente, mas a gente tem visto essa demanda também dentro da área de medicina animal. Interessante. E pode realmente facilitar a chegada desse auxílio para as pessoas que estão mais distantes dos grandes centros. E que certificações vocês conseguiram com essa solução? Hoje, nós temos certificação da Anvisa, tanto para o nosso equipamento, quanto para a plataforma, que nós estamos conectados também. Então, os exames vão para uma plataforma em nuvem. Então, os dois são certificados pela Anvisa. Temos também a ISO 13485, que é feita para equipamentos médicos. E também, nós somos certificados, registrados no FDA e nos Estados Unidos. Hoje, expandindo nossa atuação internacional, também temos já o registro no FDA. Daqui a pouquinho, a gente vai falar até sobre essa expansão para fora. Mas eu queria saber de você, quais foram os desafios que vocês precisaram enfrentar para chegar até onde estão hoje? Olha, o desenvolvimento tecnológico é algo bem custoso. Então, assim, teve um grande impacto, acho que nessa questão de desenvolvimento, recursos, porque é um equipamento médico. Então, são muitos testes que devem ser feitos. Muitos testes, às vezes, não possuem custos baixos. Então, isso acaba tendo um grande impacto. Então, nós contamos com a ajuda de alguns parceiros para isso, órgãos governamentais também fomentam a parte de pesquisa. E também para desenvolvimento como startup. Então, desenvolver a startup para pessoas que são técnicas, quando nós surgiram, era um time extremamente técnico, engenheiro, físico. E ter toda essa noção de desenvolvimento de negócio, com certeza, é um grande desafio. Então, nós contamos com o suporte do Supera Park, da Erics Bio, que é a incubadora do Hospital Albert Einstein, da qual nós fizemos parte, da Samsung, também participamos de um programa deles. Então, tivemos todo um suporte. Nós fomos buscando, ao longo do nosso desenvolvimento, esse suporte para cada etapa que nós passamos. Tivemos alguns desafios diferentes em cada uma delas e pudemos contar com essas pessoas para poder fazer esse desenvolvimento. E, claramente, agora, para essa parte de expansão internacional, também estamos contando com a ajuda da Apex Brasil para poder também nos dar auxílio na internacionalização do nosso negócio. A gente está conferindo algumas imagens do site de vocês. Queria até que você explicasse um pouquinho. É conectado a um celular, então? Explica para a gente esses equipamentos que estão aparecendo, Mário. Isso. Hoje, o nosso equipamento, ele consiste em um grupo de lentes com uma parte eletrônica embarcada. E nós utilizamos o celular. Ele vai funcionar como se fosse um computador. Então, ele não é um celular comum. Nós fazemos uma série de alterações nesse equipamento para que ele possa ser utilizado como um equipamento médico. Então, o celular vai acoplado a essa solução que nós desenvolvemos. E, dentro desse celular, também é instalado um aplicativo. E essa aplicação também conta com a parte de visão computacional para auxiliar na captura dessas imagens. Então, nós utilizamos toda a parte de ótica, ciências da computação, física e eletrônica, que é o nome da empresa, Felcon. Ela vem de física, eletrônica e computação. Então, é essa mistura que tem no nosso equipamento. E, com isso, a gente consegue fazer a captura. Nós entramos dentro da pupila do paciente. Então, ela é bem pequenininha. Então, temos que utilizar de toda a ajuda possível que a tecnologia nos traz para poder, de fato, acessar a pupila do paciente, entrar dentro do olho, de fato, e poder fazer a captura dessa imagem. Muito bem. Mário, quando vocês viram que estava na hora de crescer, que vocês tinham essa capacidade de ampliar os horizontes e ir além do Brasil? Bom, nossa proposta sempre foi focada na área internacional, porque nós buscamos, desde sempre, democratizar o acesso aos exames oftalmológicos. Então, quando a gente pensa nessa democratização, não dá para pensar só a nível Brasil. A gente tem que pensar isso a nível global. Dados da OMS, eles vão mostrar que 70% dos casos de cegueira e também dos casos mais sérios de deficiências visuais, eles poderiam ser evitados. Então, é um número muito grande. E por que eles não são evitados? Porque, muitas vezes, não há profissionais o suficiente, não se formam profissionais o suficiente por ano para atender essa demanda, e também por conta do custo e disponibilidade desses equipamentos ao redor do mundo. Então, é algo que a gente poderia atacar. É uma dor que é real dentro do sistema de saúde e nós poderíamos nos endereçar a essa situação. Então, por isso, a gente sempre pensou já expandir o negócio internacionalmente. E outro fator foi também o desenvolvimento de produto. Para a nossa expansão internacional, nós precisávamos que esse produto também estivesse já maduro. Não daria para entrar com equipamento que apresentasse, às vezes, defeitos ou ainda fosse instável tecnologicamente. Então, também teve um tempo de amadurecimento, entender como as coisas funcionam dentro do processo de uma empresa, parte de logística, de treinamento, suporte técnico. Então, foi todo um amadurecimento que nós também tivemos como empresa, como organização. E, a partir disso, quando nós verificamos, olha, nosso produto já está estável, nosso sistema já está estável, agora é momento, de fato, de a gente conseguir cumprir com a nossa missão internacional e, de fato, expandir as nossas barreiras. E quando o caminho de vocês cruzou com a Apex Brasil e que apoio vocês receberam? Eu queria que você detalhasse para a gente. Tá certo. A gente teve apoio através do Superapark. Nós fomos incubados pela Superincubadora. E, ali dentro, eles possuem o Escritório Internacional. E esse Escritório Internacional nos colocou em contato com a Apex. E participamos, então, dentro do programa do PIX, com o auxílio do Henrique Pelegrino, que foi o consultor da Apex que nos ajudou durante todo esse processo. E, ali dentro, nós tivemos diversos tipos de ajuda. Desde a parte logística, então, como pensar a nossa logística, qual o código, o enquadramento de produto que deveria ser colocado, porque isso acaba impactando na parte de tributação, como utilizar a etiqueta, por exemplo, cada país tem suas regras de etiquetas, a parte de qual parceiro logístico escolher, qual modalidade escolher. Enfim, a gente teve muito apoio em diversas áreas. É muita coisa. Como criar um radar de importação, porque também tem componentes que vêm de fora do país, que não são produzidos aqui, que a gente tem que utilizar. Então, como criar uma conta do radar, o sistema, o Syscomex, que é o sistema de exportação do governo, como utilizar esse sistema. Então, são documentação, o que eu preciso enviar de documentação para o meu cliente lá fora. Então, as formas de recebimento, o que é seguro, o que vai trazer mais segurança para a empresa. Então, foi uma série de pautas que foram discutidas durante esses encontros. E isso nos ajudou também a querer buscar mais informações. Então, a nossa equipe também foi buscar um pouco mais de informação, além do que a Apex trouxe. Então, eu acabei fazendo até MBA nessa área para aprimorar a parte de comércio exterior, que não é só o negócio internacional, mas a gente também tem toda a parte burocrática do comércio exterior. Então, a gente foi buscar mais conhecimento também com esse apoio da Apex, nos instigou a buscar mais informações. Então, assim, foi essencial para a gente ter esse conhecimento e, de fato, poder começar a fazer exportação. Inclusive, durante o próprio programa do PIX, nós fizemos a nossa primeira exportação, fechamos nosso primeiro contrato internacional. Olha, que interessante. Mário, se vocês não tivessem sido incubados, onde você acha que você estaria errando mais sem esse auxílio, sem esse apoio que você recebeu? Talvez vocês estivessem um pouco mais atrás do que estão hoje. Onde você acha que seriam os principais erros cometidos sem esse auxílio? Olha, a parte da incubação, a incubadora, ela nos dá muito acesso, além de conhecimento para o desenvolvimento do modelo de negócio, acho que um dos principais pontos que um parque tecnológico também traz para as empresas é o acesso a parceiros. O parque consegue concentrar esses parceiros e isso é essencial para o desenvolvimento de qualquer empresa, essas conexões. Então, eu acredito que, de fato, talvez no desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento do modelo de negócios, nós ainda estaríamos um pouco para trás, ainda validando muitas questões que já foram validadas, porque também nós tivemos muito contato, desde que participamos do processo de incubação, tivemos contato com muitas pessoas, outros empreendedores, aprendemos com a história de outros empreendedores, acho que isso também é essencial, onde eles erraram, onde eles acertaram, e isso, com certeza, são atalhos que nós podemos ter dentro do nosso processo de desenvolvimento. Essa própria parceria com a Apex, que foi trazida pelo Superapark, provavelmente a gente teria tido um pouco mais de dificuldade, talvez, para encontrar essa parceria e talvez estaríamos ainda no processo, iniciando o nosso processo de desenvolvimento internacional. Então, acho que são diversos fatores que acabam impactando, na parte de validação também de tecnologia. Então, lá no parque, a gente teve muito suporte, diversos parceiros tecnológicos que nos auxiliaram, então, isso tudo abrir, essa oportunidade abriu muitas portas para nós. Interessante. Agora explica, para quem ainda não está familiarizado com esses nomes, com esses programas, no que consiste, na prática, o Superapark? O Supera, ele é um hub de empreendedorismo e inovação, ele fica localizado em Ribeirão Preto, uma das vocações dele é a área de saúde e também do agronegócio, estamos aqui no canal de agronegócio. Ali dentro, a gente tem suporte do Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, então, toda a parte de proteção intelectual, patente, tem a parte da incubadora de empresas, que, de fato, vai auxiliar o empreendedor a validar o seu modelo de negócios, a criar o seu modelo de negócios, então, verificar se aquilo que a gente se propõe, como o negócio está correto, como fazer essa validação, em todos os aspectos, os parceiros importantes, buscar conexões valiosas para a empresa, e também a parte do escritório internacional, que eles também possuem lá, que vão dar auxílio para todo o processo de expansão e de intercâmbio de empreendedor, então, eles também dão esse tipo de auxílio. Eles também possuem a parte de instalação, então, quando a empresa já está madura, ela pode se instalar, agora, na sede ali do parque, já possui também essa questão física, que, muitas vezes, o empreendedor, quando a gente começa, não tem nada, nem o endereço físico, então, também tem a parte física, de suporte, isenções, então, algumas isenções fiscais que o parque tecnológico proporciona também para quem está instalado em sua sede, então, são diversos fatores, o centro de tecnologia também que eles possuem, onde a gente pode também fazer validação, estudos laboratoriais do nosso equipamento, muitos deles foram feitos lá com o pessoal do Supera, então, ele vai dar auxílio em tudo que você precisa se desenvolver como organização, desde a sua etapa de projeto, a sua criação, você virar uma startup de fato, e depois, seu acesso ao mercado e seu crescimento. E nessa jornada de crescimento e desenvolvimento, que outros reconhecimentos vocês já receberam? Recentemente, nós recebemos o prêmio do World Summit Awards, nós participamos dele, onde a gente teve mais de 400 startups, projetos inscritos, mais de 128 países, e foram 45 projetos finalistas. E nós fomos um dos vencedores aí na categoria saúde e bem-estar, e foi bem bacana, porque competir com projetos tão maduros, tão distintos e de diversos países, e um projeto brasileiro, na categoria que nós competimos, um único projeto brasileiro finalista, então isso é muito gratificante para a gente. Muito bem. Quais são os próximos passos, mediante a todo esse crescimento e a esse reconhecimento? O que vocês estão planejando aí para os próximos anos? Bom, a primeira etapa agora é a consolidação dos mercados que nós estamos entrando agora, nesse momento. Nós estamos também buscando Europa e Ásia, então provavelmente serão mercados que nós atuaremos aí já no médio prazo, e também estamos pensando em abrir a nossa primeira unidade no exterior, Estados Unidos, que é um grande pó, um dos maiores mercados dentro da nossa área, e também a parte de pesquisa, desenvolvimento, também é um dos mercados mais frutíferos. Então, o nosso próximo passo também vai ser a instalação nos Estados Unidos, de uma unidade nossa. E vocês pensam em criar outras soluções, talvez, não relacionadas apenas à visão, Mário? Sim. Isso é uma demanda também dos nossos clientes, de utilizar um pouco da nossa tecnologia ou pensar em outras possibilidades. Então, hoje a gente está muito focado na área de oftalmologia, mas o nosso próprio exame, ele pode ser utilizado por outras áreas, endocrinologia, neurologia, cardiologia, e dentre outras. Então, porque o olho tem muitos biomarcadores, então nós conseguimos identificar diversas doenças através do nosso fundo de olho, nosso exame. Então, os próprios clientes acabam já orientando, vendo outras possibilidades. Hoje, estamos, obviamente, focados nas tecnologias que nós temos para a área de oftalmologia, mas sim, é algo que nós já estamos estudando, algumas coisas que nossa equipe já está estudando para outras áreas também. Muito bem. Mário, vocês devem ter feito muitas pesquisas, você citou diversos países, eu queria aproveitar esse conhecimento seu, essa expertise, para saber como o Brasil se posiciona em relação à inovação, a novos produtos para a saúde. Como você avalia? A gente está indo bem no lançamento de produtos em relação a outros países? Certo. Hoje, o Brasil, ele vem se destacando bastante, a área de saúde brasileira vem sendo cada vez mais reconhecida no exterior, ainda é um desafio, dependendo do país que nós acessamos, do tipo de tecnologia que nós vamos oferecer, ainda há um receio, algo que a gente acaba enxergando também dentro do exterior, mas nós estamos mudando muito dessa realidade, até pela qualidade dos produtos que vêm sendo apresentados, então é um cuidado que nós temos que ter quando ir para o exterior, garantir que temos um produto de qualidade, que nós temos as certificações necessárias para entrar naquele país, para garantir que, olha, de fato, o nosso produto já foi testado, ele foi validado, não é uma tecnologia que está entrando no seu mercado sem validação, e, de fato, ter aquele zelo, aquele cuidado com o que a gente também oferta, o cuidado no design, na proposta de valor que a gente vem entregando. Então, esses acho que são fatores, o Brasil vem se destacando dentro dessas áreas internacionalmente e acho que cada vez mais os números mostram que nós estamos conseguindo abrir espaço no mercado mundial. E desses países, desses mercados que você citou, a procura tem sido maior por quais? Bom, hoje nós atuamos bem na área de oftalmologia, então, não acabo entrando, não sei, em tantos detalhes de outras áreas, mas os equipamentos hoje que nós temos da área de oftalmologia vem se destacando bastante. Nós temos equipamentos hospitalares de forma geral, também que tem ganhado bastante espaço, parte de consultórios e tudo mais, também lâmpada de fenda, enfim, todas essas questões acabam auxiliando bastante. E a procura tem sido grande por alguns países que vocês estão aí, agora eu queria saber, tem algum que tem demandado mais esses produtos? Hoje o mercado dos Estados Unidos é um mercado bem interessante, pelo menos para nós é um dos mercados mais interessantes em termos de volume, até por tamanho do país, acaba impactando bastante, acho que Estados Unidos com certeza. E o nosso mercado interno, Mário, também tem tido uma boa aceitação? As pessoas já estão procurando essas tecnologias cada vez mais compactas, mais acessíveis? Qual a tendência daqui para frente na sua opinião? Com toda certeza. O mercado brasileiro, ele vem aceitando, a nossa tecnologia vem aceitando muito bem, mas não apenas a nossa tecnologia. Nós vemos que ultimamente surgiu uma série de startups focada na área de saúde que vem mudando bastante o modelo de gestão, muitas vezes também, não só a parte assistencial, e tem tido uma aceitação muito grande do mercado por esses projetos. E eles vêm, de fato, auxiliando, porque o setor de saúde acaba, por conta das regulações dentro do setor, acaba demorando um pouco mais para as tecnologias entrarem. Mas, conforme a gente está vendo alguns projetos ganhando maturidade e acessando o mercado, o número de startups de saúde cresceu absurdamente. Então, acredito que essas novas tecnologias vão sim impulsionar uma mudança no médio prazo, já está impactando aqui no curto prazo, mas a médio prazo acho que teremos um maior número de projetos dentro da área de saúde sendo colocados em prática. Então, eu vejo com bons olhos o futuro para essa área. Muito bem. Mário, o nosso programa tem uma audiência de produtores rurais, investidores e também de pessoas interessadas em saber mais sobre o universo das startups. Para quem tem interesse em saber mais, antes da gente encerrar aqui, que conselho você daria para quem está pensando em empreender nessa área? Bom, pessoal, eu acho que primeiro tem um modelo de negócio sólido, eu acho que isso é um dos principais fatores, valide o seu modelo de negócios. Se você não sabe como validar, temos diversas instituições hoje no Brasil, procure por incubadoras de empresas, parques tecnológicos, peça ajuda, temos aí Sebrae, tantas outras instituições que atuam com o empreendedorismo, busque informação a respeito de como fazer isso, como validar o seu modelo de negócios, sempre busque mais informações sobre o seu setor, acho que informação é essencial, sem informação a gente não consegue fazer nada, valide com o seu cliente, com o seu público o alvo, então de fato vá para a rua, converse com ele, valide a sua proposta de valor, se ela está adequada às demandas que o mercado vem oferecendo e esteja sempre aberto também a adaptar. Eu acho que esse é um dos principais pontos que uma startup tem que ter, essa disponibilidade de se adaptar às demandas, ao que o mercado vem mudando, o público vem mudando também e obviamente as nossas empresas precisam mudar, ela não pode ser aquela proposta de valor para sempre, então tem que avaliar, conhecer muito bem o seu mercado e ir se adaptando às mudanças que ocorrerem nesse mercado, porque isso é o que vai fazer a sua empresa continuar competitiva, atraente e começar de fato a atrair investidores e tudo mais. Muito bem, recado dado, Mário, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, muito sucesso para vocês, que cresçam cada vez mais. Obrigado, Raíssa, obrigado a todos. Obrigada a você. Bom, gente, o nosso programa vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, você pode assistir a esse e outros programas do Agromais no nosso canal no YouTube, youtube.com agromaistv. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, arroba agromaistv. Mais uma vez, obrigada pela companhia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho